Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu e o xalicóterum aí eu acho que é o nome dele esse bicho meio esquisito e eu tô aqui atrás dele cara e é o seguinte eu só falou para mim metralha tenta tomar ele na Steam Berry cara Steam Berry vamos lá mostrar aqui para vocês aqui ó Steam Berry frutinha branca coloca no último slot e tenta tomar ele lembrando que ele toma no passivo tá aqui ó level 4 você coloca a roupa camuflada deixa eu mostrar aqui para vocês a roupa camuflada roupa camufladinha aí ó de boa tá ligado tô mostrando aqui ó vou tirar até uma tumba aqui fazer o vídeo aí ó dessa forma aí cara ó aí ó show né galera então vocês tem que estar dessa forma aqui ó e ter paciência só que existe um pequeno problema galera quando você começa a domesticar ele aqui por exemplo ele tá aqui ó espere até que a fome dele caia de novo beleza vamos lá deixa eu baixar bem aqui caramba a fome dele não vai cair ou bugou vamos lá ae opa caramba aí ó pronto aí ó vai subindo de boa tá vendo ó a barra de domesticação tá subindo tá de boa você espera a fome dele cair mais um pouco só que chega num certo ponto da domesticação não sei o que acontece se é porque é a Steam Berry a domesticação começa a cair cara eu vou mostrar para vocês ali ó por enquanto não tá caindo vocês podem ver tá tudo paradinho a barra amarelinha tá na boa tá tava caindo ali eu do mando tava caindo tava descendo até no talo velho chegado teve uma hora que deu até desânimo ah não vou gravar o vídeo não não vou mais gravar o vídeo não que tá caindo ah começou a cair velho só porque eu falei só porque eu falei cara lá ó tá vendo ó galera ó tá caindo tá voltando a lá ó do mando tá indo para o ar não cai não velho não cai não cara tá 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 não cai não não cai não não cai não a lá voltou para o n vai começar a cair de novo cara não cai não velho fica de boa velho tá caindo velho tá caindo galera agora fica impossível tomar porque o que que acontece começa cai mais do que tama cai mais do que toma galera não chega nem no n e era no n que estava vocês viram agora tá no ar e vai começar a cair velho vai começar a cair aí começa a lascar tudo aí não tem jeito ela já tá no ar já tá chegando no m a cara não brinca comigo velho isso daí não é bug galera isso daí é o sistema da domesticação dele aonde tipo assim parece que ele tem a prevenção que você tá ali e a fome dele lá cara a fome dele tá caindo pra caramba olha lá ó vocês podem ver que o que dá fome nele é a steamberry e steamberry lá cai a fome dele deixa eu ver aqui ela começou a cair não sei se foi porque eu deixei de dar comida lá começa a cair a tamagem dele dá uma olhada lá pra vocês verem começa a cair vai caindo galera a cerveja 100% eficaz isso aí é garantido pode ter certeza mas aqui cara que não tem jeito aqui não vai ter jeito olha lá olha lá coloquei mais uma lá ó ele come e continua caindo cara se entendeu então galera é complicado não vai dar pra tamar ele na steamberry eu não sei se é algum bug eu gostaria que vocês deixassem nos comentários e me ajudassem e agora eu vou fazer pra vocês a demonstração aqui de que sem a roupa ele vê a gente e já era quer ver vou mostrar pra vocês vou tirar a roupa cadê a roupa cadê a roupa cadê vamos tirar aqui e dá uma olhada aqui ó ele vai me ver e vai me ver cadê olha lá galera ele me vê ó viu ele me vê e não teve jeito galera mas assim eu vou dar um force também nele só pra ele ser meu aqui pra vocês verem que o bagulho aqui é complicado ele precisa de de cela galera mas é o seguinte não tem como tamar ele nesse nesse sistema aí não tem na steamberry não tem então vou ver se a gente consegue atrás agora do sistema de cerveja galera isso mesmo como assim metade a gente vai fazer um um vídeo aí como fazer a cerveja e depois a gente vai ir atrás de um pra tamar beleza então galera não se esquece daquele likezinho maroto aquele favorito ajuda a gente na divulgação que o bagulho é louco processo é lento tamo junto é nóis valeu metade gamer mais um vídeo pra vocês tá bom